Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka do canal Dicas F1 E nesse vídeo é uma chamadinha que a gente vai lá pra Twitch fazer a transmissão da qualificação da Fórmula 1 Vamos acompanhar pela Twitch, como todos devem saber, comunicamos ali na aba da comunidade Levamos um strikezinho de 7 dias aqui no Youtube por conta das transmissões das imagens da FON Aprendemos com isso e a gente volta um pouquinho Vamos fazer o Monargo que fica chorando Ô monetiza o Dicas F1, Youtube Gente, a gente acabou errando numa questão de transmissão agora há pouco cedo no treino livre Foi bom pra testar, então a gente volta aqui no Youtube As transmissões do clube de hoje na plataforma do PC, o iniciante, eu vou pra pista hoje com o Tichucão Será na Twitch, essa semaninha a gente vai fazer a transmissão na Twitch É bom porque a gente vai aprendendo a mexer também com a outra plataforma aqui da Roxinha Hoje o Zaquinha é roxinho, mas é cheat? Não sei Talvez hoje também será vermelha a qualificação da Fórmula 1 Que tem corrida sprint amanhã e também o Grid Elite Então obrigado a vocês aí, um bom dia pra quem acompanha a gente aqui Lá na Twitch, dá um follow, lá não tem like Mas vem com a gente interagir no chat Um abraço galera, voltamos daqui a pouco então Clica no link na descrição da live e vem com a gente pra Twitch Um abraço